O que é isso? Xá, vá, 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 eu vou fazer Quero ver Eu fiz uma falta Só você não vê Quero você Vamos você O tempo já passou A falta de você Quero você Vamos você Eu não sei viver sem teu amor Preciso dizer, quero o seu amor Quero o seu amor Você é o que foi, te foi demais Tivemos um amor só, também não fico feliz Você é o que foi, te é o que foi, te é o que foi Eu não sei viver sem teu amor Preciso dizer, quero o seu amor Quero o meu amor Você é o que foi, te é o que foi, te é o que foi, te é o que foi Você é o que foi, te é o que foi, te é o que foi, te é o que foi Tchau, tchau Maravilha Maravilha, vamos dar fofoca aí, grande gênero Maravilha 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 Maravilha